Santo Agostinho, que foi um homem que brigou com essa questão do mal, o que é o mal? De onde vem o mal? O mundo é belo, mas de onde é que vem o mal? E Santo Agostinho se tornou até maniqueísta por causa disso, o maniqueísmo era uma heresia que pensava que houvesse dois deuses, um deus bom e um deus mau. O deus bom seria o criador de todas as coisas espirituais, e o deus mau seria o criador de todas as coisas materiais. Então é o deus mau que fazia o mal, porque o deus bem, deus dos espíritos, não fazia o mal. Então Santo Agostinho achou aí uma explicação para o bem e do mal, e se tornou maniqueísta durante nove anos, até que se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, e ele disse que não tem dois deuses, coisa nenhuma, Deus é um só, porque Deus é absoluto, não pode existir dois deuses, porque aquele que é menos do que Deus não é Deus. Então Deus é um só. Mas Santo Agostinho e todos os filósofos brigaram com essa questão do mal. De onde vem o mal? Allan Kardec fundou o espiritismo pensando nisso. De onde é que vem o mal? Então saiu com a questão da reencarnação e etc. E essa é uma questão que sempre esquentou a cabeça dos filósofos, dos teólogos, mas a igreja nos dá uma explicação tranquila. E é isso que eu queria meditar um pouco. Porque se a gente não entender porquê que existe o mal, de onde que vem o mal, e o que Deus faz com o mal, a gente não sofre em paz. Eu até escrevi um livro que eu chamei de Sofrendo na Fé. Só tem um jeito de sofrer bem, sofrer na fé. Na fé de quê? Na fé da igreja, na fé de Deus. Entendendo o sofrimento. Aí você não sofre no desespero. Não sofre como um pagão, como um ateu, como um materialista. Não, você sofre como um cristão. Né? Bem, mas antes eu queria colocar aqui uma questão muito importante. Que é a Nossa Senhora nessa questão do sofrimento. O Padre Paulo terminou a colocação dele dizendo que ele tem muitos amigos. E que esses amigos o converteram. O Padre Pio, o Curadars, Santa Teresinha, Santa Teresona. Os amigos do Padre Paulo. São meus amigos também, viu Padre Paulo? São meus amigos também, graças a Deus. Os santos são os melhores amigos da gente. Porque os santos já chegaram à santidade. Então, eles mostram para nós o caminho. Quando a gente venera uma imagem. Por que a gente venera uma imagem? Porque a imagem está dizendo assim. Eu sou santo. Você pode me imitar. Você pode copiar o que eu fiz. E eu estou lá no céu intercedendo por você diante de Deus agora. Para que você seja santo como eu. E quando você olha para mim e presta culto. A mim que recebe esse culto é Deus. Porque eu sou santo por causa de Deus. Pela graça de Deus. Então, é o fundamento da veneração das imagens. Mas Nossa Senhora. Ninguém sofreu como Nossa Senhora. Puxa, e ela é mãe de Deus. Ninguém sofreu como Deus. E ninguém sofreu como a mãe de Deus. Isso para nós é o primeiro consolo. Meu Deus. Se o Senhor que é santo. Três vezes santo. Sofreu desse jeito. Ninguém sofreu como Jesus. Ninguém de nós aqui vai morrer. Três horas pendurado por três pregos. Num madeiro. Não. Pode ter certeza que. A gente pode sofrer para morrer. Mas não vai ser como Jesus. E ninguém sofreu como a Virgem Maria. Você já pensou. Você vê seu filho. Que ela sabia que era filho de Deus. Porque ela não concebeu. Pelo sêmen de nenhum homem. Ela sabia que esse. A sua concepção veio do Espírito Santo. Ela sabia que era o seu filho. E ela encontra com esse filho no caminho do calvado. Daquele jeito ali. Flagelado. Coroado de espinhos. Banhado de sangue. E depois ela assiste. Esse filho três horas pregado na cruz. Morrendo ensanguentado. Será que alguma das mulheres ou mães que estão aqui. Aguentaria uma coisa dessa? Ela aguentou. O evangelista diz. Estabate. De pé. Não estava lá arrancando os cabelos. Nem desesperada. Nem xingando todo mundo. E não blasfemando contra Deus. Não. Estava ali. Diz o evangelista de São João. Estabate. De pé. Entregando ao pai. O sacrifício do seu filho. Por todos nós. Que coisa maravilhosa. Que encontro espetacular aqueles meus irmãos de Nossa Senhora. Que encontram Jesus no caminho do calvário. A quarta estação da Via Sacra. Lá em Jerusalém. A gente faz essa peregrinação. Passa pela rua de Jerusalém. E a gente se ajoelha ali naquela rua de Jerusalém. Onde ela encontrou Jesus. Eu queria saber o que Nossa Senhora disse para Jesus. Naquele momento. Que os olhos dele. Olharam para ela. Ela olhou para ele. O que será que ela disse? Eu tenho a impressão que ela disse. Estou aqui meu filho. Vou até o fim com você. Porque ela foi até o fim. A última coisa que Jesus disse antes de morrer. Foi olhar para ela. E nos dá-la como mãe. Mulher. Eis aí teu filho. Filho. Eis aí a tua mãe. E todos os papas. E todos os tantos. Interpretaram em João ali. Cada um de nós. Em quem Jesus entregou a sua última dádiva. Seu último presente. Ele já tinha entregue tudo. Ele já tinha entregue sua vida. Ele já tinha feito seus milagres. Ele já tinha pregado seu evangelho. Ele já tinha instituído a Eucaristia. Só tinha mais uma coisa. Que ele ainda não tinha entregue para nós. Era a mãe. Então ele entregou como mãe. E o discípulo a levou para a sua casa. Porque ela não tinha filhos. Ela não tinha mais marido. São José já tinha morrido. O discípulo a levou para morar em Éfeso. Lá naquela casinha que está lá em Éfeso. Ainda hoje você pode visitar. Se você fizer a peregrinação. Dos caminhos de São Paulo. Eu já estive lá três vezes. Nessa casinha. A casinha onde São João morou com Nossa Senhora em Éfeso. Durante uns três anos. Lá no alto da montanha. Nossa Senhora acompanhou Jesus no caminho do Calvário. Até a cruz. Até a morte. Então eu queria tirar dois ensinamentos. Que eu aprendi com os meus amigos santos. Um deles foi São Luís Grignon de Monfort. Aquele que escreveu o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. São Luís diz assim. Maria não tira a nossa cruz. Mas ela ajuda a gente a carregar a cruz. Por que ela não tira a cruz? Porque a cruz nos santifica. E às vezes Deus não consegue tirar o pecado de nós sem a cruz. Então Maria não tira a cruz. Mas o santo diz assim. Ela adocica a cruz. O que é isso? Adocica a cruz. Ele diz. É muito simples. Você que é mãe. Quando você tem que dar um remédio para o seu filho. Mas o remédio é amargo. Seu filho não consegue beber. O que é que você faz? Você adocica o remédio. Você põe açúcar no remédio. Não é isso? Hoje os remédios de criança já vêm adoçados. Quando eu era menino os remédios eram amargos. Hoje não. Já vem cor de rosinha. Com cheirinho de hortelã. Com cheirinho de framboesa. Adocicado. Nossa Senhora adocica a cruz. Ela vai junto com a gente. Ela vai enxugando as lágrimas da gente. Vai dando força para a gente. E a gente carrega a cruz até o fim. E a igreja ensina uma coisa muito importante, gente. Que existe a graça. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a ação de Deus na vida da gente. E a igreja diz que a graça. Ela acontece de várias formas. Existe a graça santificante. Para você se manter na amizade de Deus. Quando você peca. Pecado grave. Você perde a graça santificante. Perdeu Deus. Perdeu Deus. Se você morrer. Você vai viver sem Deus. É o que a teologia chama de inferno. Aquele que vive sem Deus. Então a graça santificante é para a gente não pecar. Para a gente viver. Na amizade de Deus. Mas a teologia explica também que tem a chamada graça de estado. E tem a chamada graça atual. O que é a graça atual? Por exemplo. Eu estou fazendo uma palestra aqui agora. Então Deus precisa me dar uma graça agora. Atual. Para que eu faça uma boa pregação. Entenderam? Por isso que a gente reza. Vinde o Espírito Santo. Sem mim nada poderes fazer. Jesus disse. Então a graça do momento. Do instante que você está vivendo. É a graça atual. Por isso que não pode fazer nada sem rezar. Porque se você fizer alguma coisa sem rezar. Você não tem a graça atual. Então reze. Eu nunca começo uma palestra. Uma aula no seminário de teologia. Qualquer lugar sem antes rezar. Por que a Canção Nova vai para frente? Porque a Canção Nova não faz nada sem rezar. Aqui não se faz uma reunião sem rezar antes. Não se faz. Eu nunca participei na Canção Nova. De uma reunião. Onde não comece com a oração. É uma coisa espetacular. Por isso a Canção Nova cresceu tanto. Porque a graça atual. Age nas pessoas em cada momento. Quando a gente reza gente. A gente está dizendo assim. Eu não posso nada. Mas Deus pode tudo. Então é um ato de humildade. Quem não reza para dar uma aula. Quem não reza para fazer uma palestra. Quem não reza para começar um trabalho. É orgulhoso. Ah, eu posso fazer isso sozinho. Deixa comigo. Eu sou o bom. É um ato de orgulho. Mas quando você lembra. Não. Sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada é nada. É palestra. É isso. É aquilo. É aquilo. Eu tenho que rezar. Temos que aprender isso. A graça habitual. A graça atual. Do momento que eu estou agindo. Eu preciso da graça de Deus. Senão eu vou fazer bobagem. Senão eu vou fazer errado. Senão eu vou fazer e não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Lembra dos apóstolos? Pescaram a noite inteira. Não pegaram nada. Jesus disse. Agora lance a rede. E São Pedro. Senhor. Pescamos a noite inteira. Não pegamos nada. De novo vou lançar a rede. Estamos cansados. Se eu lançar a rede. Gente. Cansa para caramba. Viu? Mas como o Senhor está mandando. Nós vamos lançar a rede. E pegaram 153 peixes grandes. Diz o evangelista. Não tinham pego nada. A graça. Né? É por isso que o salmista diz. Em vão trabalham os construtores. Se não é Deus quem edifica a casa. Salmo 126. Não adianta passar a noite inteira trabalhando. Até as altas horas da noite. Se não é Deus que te dá. O fruto até enquanto você está dormindo. Ô gente. Temos que aprender essa lição. Abaixa o orgulho. Abaixa a arrogância. Abaixa a autossuficiência. Eu não posso nada. Mas Deus pode tudo. Então a graça. A graça. Atual. Mas tem uma outra graça. Uma outra não. Uma outra modalidade. Uma outra dimensão da graça. Que a teologia chama de graça de estado. O que é que é a graça de estado? Você vai se casar. Marido e mulher. Então Deus te dá uma graça especial. Graça de estado de casado. Para vocês crescerem. Multiplicarem. Cumprir o mandamento de Deus. Crescer. Multiplicar. Educar os filhos. Não brigar. Não separar. Ter paciência um com o outro. Ter compreensão. Não é fácil não. Não é fácil não viver casado. Os defeitos de um irritam os defeitos do outro. Se fosse fácil. Não tinha tanta separação. Então. É preciso da graça de estado. O padre tem a graça de estado. Porque não é mole ser padre não. O papa tem que ter a graça de estado de papa. O solteiro. O jovem tem que ter a graça de estado. Para viver a castidade no namoro. Viver a castidade no noivado. A graça. Porque senão ele não consegue não. Não pense que você consegue viver a castidade no namoro. Você é solteiro sem a graça de estado. De solteiro. Peça Senhor. Eu sou solteiro. Me dá graça de solteiro. De solteira. De viúva. De viúva. Eu estou viúva há oito meses. Eu dizia para os meus filhos. Eu nunca vou ficar sozinho na minha casa. Se um dia eu ficar viúva. Porque eu sou de uma família de nove irmãos. Tenho cinco filhos. Dez netos. E eu ficar sozinho. Morar sozinho. Nem pensar. Eu pensava comigo. Não vou conseguir ficar aqui nessa casa um dia sozinho. Porque é uma casa grande. Que eu construí há trinta anos atrás. Cinco filhos. Morreu minha mulher. Voltei para casa. Estou lá até hoje sozinho. Não tive vontade de sair. Não tive medo de ficar sozinho. Eu convido meus amigos da Canção Nova. Apareçam lá no meu Eremitério. Você sabe o que é Eremitério. No Eremitério é o mosteiro onde só tem um monge. Chama-se Eremitério. Não é mosteiro. Porque mosteiro tem vários. O meu é Eremitério. Durmo em paz. Acordo em paz. Trabalho em paz. Um dia eu fui na igreja. A primeira vez que eu fui para a igreja. Eu fui assistir uma missa na Catedral de Lorena. Onde eu vou à missa todo dia. Teve uma menina muito piedosa. Que reza o dia inteiro. Uma verdadeira adoradora. Ela não fala com ninguém. Ela só reza. Mas nesse dia ela me viu. Levantou. E disse assim no meu ouvido. Professor Felipe. Eu tenho um recado de Nossa Senhora para o Senhor. Ela disse que não vai te deixar sozinho. Falou para mim. Logo depois. Logo depois que a minha esposa morreu. Eu não sei se Nossa Senhora falou isso para ela mesmo. Não tenho certeza. Não investiguei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu sinto a presença de Nossa Senhora comigo na minha casa. Eu sinto. Então. É a graça de estado. Eu era casado. Não sou mais casado. Vivi casado 40 anos. Vivi bem casado 40 anos. Graças a Deus. Não me lembro de eu e minha esposa terem passado um dia sequer sem conversar. Não. Com todos os problemas que nós casados temos. A graça de estado. Então Nossa Senhora acompanha a gente. Eu estou colocando isso por quê? Porque nas tribulações da vida que o Padre Paulo colocou aqui. Para que a gente chegue à santidade. Deus nos acompanha. Nossa Senhora nos acompanha. A graça de estado nos acompanha. Para que a gente não se desespere com o sofrimento. Entende? Gente. O cristão é privilegiado. Porque ele sofre na fé. Eu já escrevi vários livros sobre isso. Escrevi um livro. Consolados pela Virgem Maria. Baseado nas sete dores da Virgem Maria. Escrevi um livro sobre depressão. A luta contra a depressão. Não é? Escrevi um outro livro. Socorro de Deus para as angústias da alma. O que eu tento transmitir nesses livros? Sofra com fé. Sofra com Deus. E você vai sofrer em paz. Gente, São Paulo. Na Carta aos Filipenses. Capítulo 4. Versículo 4. O que São Paulo diz? Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. São Paulo diz. O Senhor está perto. São Paulo diz na Carta aos Filipenses. Não tenha medo. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo na Carta aos Filipenses. A Carta aos Filipenses fala vinte vezes a palavra alegria. Sabia disso? Falei a Carta aos Filipenses. E uma Carta que fala de tribulações. Uma Carta que fala de sofrimento. São Paulo diz. Alegrai-vos. Mas que coisa louca é essa? Você se alegrar no sofrimento? É possível. É possível. Porque Jesus disse. Eu vos dou a minha paz. Não a paz do mundo. Uma paz que o mundo não entende. Uma paz que você experimenta mesmo na tribulação. Então não se esqueça isso. Nossa Senhora é a grande companhia nossa na hora do sofrimento, da tribulação. Qualquer sofrimento. Mas eu queria colocar uma outra coisa. Mas eu queria colocar uma outra coisa. Essa oração que foi escrita lá na Idade Média. Salve Rainha. Salve Rainha. Mãe de misericórdia. Vida doçura. Esperança a nossa salva. A vós, Bradamos. Degredados. Degredados. Filhos de Eva. Degredado quer dizer banido. Exilado. Exilado da onde? Da companhia de Deus. Por causa do pecado. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro. Você sabe que a palavra paróquia quer dizer exílio. Nós estamos num exílio. Aqui não é a nossa pata. A pata nossa é o definitivo é o céu. Santo Agostinho dizia de que me vale eu viver bem? Se eu não posso viver sempre. Eu não quero viver bem nesse mundo. Eu quero viver sempre. Por que me importa viver cem anos bem nesse mundo? Se eu não posso viver para sempre. Eu não quero viver bem. Eu não quero viver para sempre. Então a igreja. A palavra paróquia. Quer dizer isso. Exílio. Nós estamos exilados. São Paulo diz. A pátria é o céu. Que o padre Paulo já colocou aqui também. Então. São Paulo manda a gente se alegrar. Alegraivo sempre no Senhor. Não vos preocupeis. Ele fala. Deus está perto. Então gente. A primeira coisa que eu queria colocar. De onde vem o sofrimento? Por que o sofrimento? Por que se vale de lágrimas? Nós todos enxugamos as nossas lágrimas. Não tem exceção. A morte não bate só na minha casa. Bate na minha e na de todo mundo. Mas isso não é uma desgraça. Primeira coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça. Isso não é uma desgraça. Porque Deus não é carrasco. Deus não é bandido. Como é que a gente chama de Deus? Pai nosso que estás no céu. Se eu disser que tudo isso é loucura. Eu estou dizendo. Deus não é pai. Deus não é pai. É bandido. Por que que Allan Kardec fundou o espiritismo? Porque ele achou que Deus não é pai. Porque ele olhou para Jesus na cruz e disse. Esse Deus é doido. Esse Deus é bandido. Esse Deus prega seu filho na cruz. Isso não é pai nem aqui nem na China. E disse. Esse Deus eu não quero. E fundou o espiritismo. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu que não foi o pai que botou o filho na cruz. Foi o filho que se ofereceu para ir para a cruz. Dá-me um corpo. Está na carta aos hebreus. Dá-me um corpo pai. Para que eu faça a tua vontade. Que vontade. Salvar a humanidade. Dar um sentido ao sofrimento. Resgatar a humanidade. E o pai sofreu com o filho na cruz. Não a dor do filho homem. Mas a dor do pai. O Espírito Santo sofreu com o filho na cruz. Não como o homem. Mas como o espírito de amor do pai e do filho. Porque Deus é inseparável. Ensina a teologia. Ali ele o filho que sofria e padecia. Mas a trindade estava junto. Claro que nós não entendemos. Todos esses detalhes. Eu já falei a vocês que. Muitos também são ateus. São materialistas. Porque dizem. Deus não é amor. Deus não pode ser amor. Porque Deus amor não deixa a gente sofrer desse jeito. Se Deus fosse amor não deixa uma criança sofrer. Não deixa a gente morrer desse jeito. Não deixa haver o acidente desse jeito. Esse Deus não é amor coisa nenhuma. Ou ele não é amor ou ele não é Deus. Ou ele não tem poder. Porque se ele tiver poder. Ele impede o mal de acontecer. Então como ele não impede o mal de acontecer. Ou ele não é Deus. Não tem poder. Ou se ele é Deus. Ele não nos ama. Porque tem poder e não tira o sofrimento. Então ele não é um Deus de amor. Vocês estão entendendo? É a cabeça do ateu. É a cabeça do materialista. Mas a igreja sabe que não é nada disso. Deus é pai. E Deus é amor. Mas então de onde é que vem a desgraça? De onde é que vem o sofrimento? De onde é que vem a morte? São Paulo explica em uma frase. Romano 6, 23. O salário do pecado é a morte. O salário, a consequência do pecado é a morte. Na morte em São Paulo resume todos os nossos sofrimentos. Todas as nossas lágrimas. Todos os nossos prantos. Vem de onde? Do pecado. Que pecado? O meu pecado? Sim. Do meu e do seu. E da humanidade inteira. O pecado da humanidade inteira cai em cima da humanidade inteira. Vocês estão entendendo? Muitas vezes o sujeito vai aqui dirigindo o carro dele direitinho. Tudo em ordem. Tudo dentro da lei. Vem um maluco bêbado. Atravessa a estrada do outro lado. Vem e mata o sujeito inocente que está indo quietinho aqui. Por quê? Porque a humanidade é solidária. O bem que eu faço serve para todo mundo. O mal que eu faço atinge todo mundo. E ninguém pode dizer. Deus desamor que permitiu isso. Não. Nós temos que apontar o dedo para aquele pecador. Assassino. Que passou a noite bebendo. Perdeu o rolando do carro e te matou. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não quer isso. Deus não manda isso. Deus não pode fazer o mal. Deus não manda o mal. Mas Deus permite o mal. E por que Deus permite o mal? Porque Deus não leva a gente de brincadeira. Porque nós não somos robôs na mão de Deus. Porque nós não somos um teleguiado. Esses aviõezinhos. Já viu um aviãozinho? Já era o modelismo. O garoto fica aqui. E ele sobe. Não. Deus não quer você um robô. Um boneco. Um marionete. Que só faz o que alguém. Não. Deus quer você grande. Deus quer você belo. Deus quer você. A sua imagem e semelhança a dele. Papa João Paulo II um dia disse uma coisa espetacular. Na carta às famílias. A beleza daquela carta às famílias de 1994. E quatro. João Paulo II disse assim. Deus não podia ter nos feito o melhor. Por que? Porque quando Deus foi nos fazer. Nos criar. Ele não olhou. Para um modelo qualquer. Não. Ele entrou dentro dele. E ele nos fez a sua imagem. Eu não sei se no céu tem espelho. Mas se tem espelho. Deus não olhou para o espelho. Viu o rosto dele. Se eu vou fazer o homem assim. Vou fazer a mulher assim. Deus podia nos ter feito melhor. Não. Não tem jeito. Nada pode ser melhor do que aquele ser. Que é imagem. Imagem e semelhança de Deus. Eu gosto muito daquela música que canta. Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar do valor que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar chorando. Para de dizer que você não presta. Que você é um lixo. Não chame de lixo aquilo que Deus fez. A imagem e semelhança dele. Tem gente que se diz. Ah, eu sou um lixo. Eu não presto. Eu não. Para. Para de blasfemar. Não chame de lixo a obra de Deus que é você. Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão. Aquele grande santo. Que foi discípulo de São Policarpo. Que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Lá do. Do século II. Santo Irineu de Leão dizia. O homem. É a glória de Deus. Quando ele fala o homem. Ele está falando da pessoa humana. Não é só o masculino. O homem. É a glória de Deus. Ou seja. É o que mais. O que Deus fez de mais espetacular. Que nós podemos. Ver. Porque a glória do artista. Vocês sabem. É a sua obra. Não é? Você olha para uma obra do Michelangelo. A Pietá do Michelangelo. Do Moisés do Michelangelo. Do Davi do Michelangelo. A gente baba. De ver como é que aquele homem sabia trabalhar o mármore. Né? Diz que o próprio Michelangelo ficou encantado com o Moisés. Quando ele fez o Moisés. Que está lá. Numa igreja de Roma. Igreja de São Pedro. Das cadeias. Onde São Pedro esteve preso. Né? Está lá o Moisés. Quando ele acabou o Moisés. Diz que ele bateu. Com o cinzel. Com o formãozinho do Moisés. E disse. Parla. Fala. E o Moisés não falou. Né? Porque o Moisés já é de pedra. E disse que ele reclamou. Por que não fala? Por que não fala? Só falta falar. Perfeito. Diz que o próprio Michelangelo se encantou com o Moisés dele. O Moisés não fala. Mas você fala. O Moisés não pensa. Mas você pensa. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Por isso gente. Que Deus não quer perder nenhum de nós. Por isso que Jesus foi a cruz. Por cada um de nós. Por isso que Jesus diz assim. Eu deixo noventa e nove ovelhas no rebanho. Eu vou buscar uma que está perdida. E quando eu encontro essa ovelha. Eu ponho ela no ombro. Eu trago ela para o rebanho. E vai haver mais alegria no céu. Por um pecador que se converta. Do que por noventa e nove. Que eu já salvei. Vocês estão entendendo o amor de Deus? A loucura que Deus tem por nós? São Luís de Manfort diz assim. Deus não aceita. Que você seja. Que ele seja o segundo amor da sua vida. Deus não aceita. Você aceita ser o segundo amor do seu marido? Do seu marido que tem uma outra que ama mais do que você? Não. Você fica com ciúme. Deus tem ciúme de você. Diz São Tiago. São Tiago diz. Deus nos ama com um amor ciumento. Ou seja. Deus não quer perder você de jeito nenhum. Por isso que ele permite o sofrimento. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Desde Adão e Eva. Isso não é uma historinha para boi dormir. É um dado teológico. Nós temos que entender isso daqui. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. O pecado original. O que diz a Igreja? Diz aqui. Se você quiser conferir. Você pega aí o parágrafo 390. E o Catecismo diz assim. A revelação de Deus. Ou seja. Aquilo que Deus revelou para a Igreja. A revelação dá-nos a certeza de fé. De que toda a história humana está marcada pelo pecado original. O pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido pelos nossos pais. E o Catecismo diz. Se você despreza o pecado original. Você despreza o mistério de Cristo. Parágrafo 389. Diz assim. Olha. A doutrina do pecado original. É por assim dizer. O reverso. Da boa notícia. De que Jesus Cristo é o salvador de todos os homens. Quer dizer. O outro lado. Dessa coisa escura que é o pecado original. O outro lado. É a salvação que Jesus Cristo trouxe. E o Catecismo diz aqui. A Igreja. Que tem o sentir de Cristo. Sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original. Sem atentar contra o mistério de Cristo. Você entendeu bem? Se você negar o pecado original. Você nega o mistério de Cristo. Em outras palavras. O Cristo morreu na cruz por causa do pecado original. E por causa de todos os pecados que nós cometemos depois. Chamados pecados pessoais. É por isso que João Batista diz assim. Eis o Cordeiro de Deus. Imolado. Que tira o pecado do mundo. Não é o que o João Batista diz? Jesus não veio para fazer milagres. Jesus não veio ao mundo para multiplicar pães. Ressuscitar mortos. Não. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Isso tudo ele usou. Para mostrar que ele era Deus. Que ele tinha poder. De tirar o pecado do mundo. Ele disse para aquele paralítico. Os teus pecados estão perdoados. E os judeus pegaram em pedra para lapidá-lo. Por quê? Porque era uma blasfêmia. Os judeus diziam. Só Deus pode perdoar o pecado. E esse homem está se fazendo Deus. Por isso pegaram em pedra. E acabaram matando Jesus por causa disso. Disseram para Pilatos. Nós temos uma lei. A lei é esta. Quem se fizer Deus tem que morrer. E ele disse que ele é Deus. Então tem que morrer. E o mataram. Mas ele não pôde negar aquilo que ele era. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Por quê gente? Porque o pecado é que gera o sofrimento. E que gera a morte. Quando o homem se separa de Deus. E o que separa a gente de Deus é o pecado. São Tomás de Aquino diz. O homem experimenta o seu nada. São Tomás diz assim. Quanto mais. O homem se afasta de Deus. Mais ele se aproxima do seu nada. Do seu vazio. Do seu desespero. Da sua morte. Então Jesus veio para arrancar a causa do sofrimento. A causa. A raiz. O pecado. Vocês estão entendendo porquê que Jesus. Na primeira aparição dele aos discípulos. Logo depois de ressuscitado. No domingo da ressurreição. O que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez. Qual foi? Instituir o sacramento da confissão. Não foi? No cenáculo. No domingo da ressurreição. Ele diz para os apóstolos. A paz esteja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Fez um Pentecostes ali. Adiantado. Um avant-premier. Do Pentecostes. Porque o sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Então Jesus diz. Receba o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou. Eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados. Os pecados estarão perdoados. Aleluia. Vão pelo mundo. Espalhem pelo mundo o perdão. Que eu acabei de conquistar com a minha morte. Com a minha cruz. Com a minha ressurreição. Agora. Meu pequeno rebanho. Jesus chamava os apóstolos de meu pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai confiar-vos o reino. Meu pequeno rebanho. Agora vão pelo mundo inteiro. Espalhando. Administrando o perdão. Que eu conquistei com o sangue. Então nós vamos tirar o pecado do mundo. E vamos tirar o mal do mundo. Vocês já leram a carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 15. Quando São Paulo fala da ressurreição. O que é que São Paulo diz ali? São Paulo diz assim. O último inimigo a ser vencido será a morte. Por quê? A morte é o grande efeito do pecado. Quando a morte for vencida. É porque o pecado foi vencido. Então São Paulo diz. Então Deus será tudo em todos. Vamos viver então todos em Deus. Que não tem mais pecado. Não tem mais morte. São João diz lá no Apocalipse. Deus enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais sofrimento. Entenderam? Então gente. O pecado original. O que que ele fez? O pecado original. Ele enfraqueceu a nossa natureza. E é por isso que nós sofremos. Quando a gente é batizado. Apaga-se o pecado original. O que que é o pecado original? A separação de Deus. Adão e Eva no paraíso. Nossos primeiros pais. A raiz da humanidade. Quando pecou. O que que fez? Separou de Deus. Foi embora do paraíso. Tanto é que Deus diz lá. O Gênesis. Deus colocou um anjo na porta do paraíso. Para não deixar o homem entrar. Por quê? Porque quem está em pecado. Não pode entrar na casa de Deus. Na comunhão de Deus. Então o homem foi embora. É a chamada danação. O homem danou-se. A gente usa muito essa expressão. Está danado. Lá no Nordeste é muito comum. Está danado. Está danado. Quer dizer. Está tudo perdido. Danou-se. A danação. O homem quando perde Deus. Ele se dana. É a danação. O que que o batismo faz? O batismo traz de volta para a casa de Deus. Você volta a ser filho de Deus amado. Você volta para a casa de Deus. A igreja ensina que você passa a ser templo da Santíssima Trindade de novo. Você perdeu isso. Por quê? Porque os nossos pais perderam. Nós temos que entender aí. A igreja ensina que o pecado original não é um pecado de culpa da criança. Isso é um pecado de herança. Transmite com a natureza humana. Por que que a igreja quer que batize logo a criança o mais rápido possível? Por que que eu vou esperar a criança fazer 20 anos para deixar o pecado original? Deixar a separação de Deus? Por quê? Você espera seu filho fazer 20 anos para perguntar se ele quer ir para a escola? Se ele quer ficar livre da ignorância? Você espera 20 anos para perguntar para o seu filho se ele quer ser vacinado? Se você espera seu filho fazer 20 anos, você não vai ter seu filho com 20 anos não. Porque ele vai morrer antes. Ele pode morrer de cólera, pode morrer de tífero, pode morrer de não sei o quê. Pode morrer de uma opção de vacina que a criança toma para não morrer. Qual é o pai que espera a criança crescer para perguntar se ele quer ser vacinado? Deus quer vacinar você contra o pecado logo que você nascer. O pecado original. Quer trazer você de volta para Deus. A teologia católica nos ensina que no paraíso, Deus tinha dado para o homem os chamados dons pré-ternaturais. O que que são isso? Dois dons que o Adão e Eva deveriam passar para toda a humanidade. Quais são? Primeiro, a teologia chama de justiça original. Ele chama de graça santificante. O que que é isso? Bom, primeiro, a santificação era o quê? Amizade com Deus. O homem foi colocado no paraíso de Deus. O que que quer dizer essa poesia, essa alegoria? Quer dizer o seguinte, Deus colocou o homem na sua intimidade. O jardim é o lugar da intimidade, não é? Os orientais gostavam muito de jardim, trazer a pessoa para o seu jardim. O jardim de inverno, não é? Aquele jardim todo cercado de uma pérgola, não é? De uma, não é? De arcos no meio do jardim. Deus colocou o homem no seu jardim. E o homem conversava com Deus até que o homem pecou. Até que o homem foi ouvir a voz do demônio e não quis ouvir a voz de Deus. Gente, isso é o pecado. Por isso que isso é gravíssimo. Porque quando você peca, você diz para Deus assim, não te obedeço. Não te obedeço. Vou obedecer a mim ou vou obedecer ao demônio? Não obedeço a você. É uma ofensa gravíssima a Deus. Você já pensou se você disser isso para o seu pai? Não vou obedecer ao Senhor. O Senhor é meu pai, mas eu não vou obedecer ao Senhor. O seu pai vai ficar muito magoado. Agora imagina se você disser isso para Deus. Foi terrível o pecado de Adão e Eva. A serpente venenosa soprou no ouvido de Eva. Come a maçã sim. Ali não tem maçã nenhuma, né? Come a fruta. Essa maçã entrou aí, eu acho que por influência europeia. Se fosse no Brasil, seria banana, né? Não tem maçã nenhuma no Gênesis, né? É uma fruta. Come a fruta. Esse Deus é bandido. Ele disse para Eva no paraíso. Esse Deus é bandido. Esse Deus sabe que a hora que você comer essa fruta, Seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. É. É mesmo. Eu vou ser como Deusa. É. Mas Deus tinha dito para ela, não toque nesta árvore. Não coma desta fruta. Porque se você comer, você vai morrer. Está escrito no Gênesis. Então o que a igreja entendeu? Se não fosse o pecado original, Nós não passaríamos pela morte. Pelo menos do jeito que a morte é hoje. O livro da sabedoria, Da Bíblia, Capítulo 2, Lá no versículo 20, mais ou menos, diz assim. Deus criou o homem para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Que coisa profunda. Deus nos criou para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. O demônio ficou invejoso de ver Adão e Eva no paraíso, Na amizade de Deus. Eu tenho que ir lá estragar esse negócio. Porque a pessoa revoltada não aguenta ver ninguém bem, né? A pessoa revoltada, invejosa, mal resolvida, Ela vê alguém feliz, alguém sorrindo. Ah, eu tenho que acabar com essa alegria aqui. Porque ver a alegria dos outros é sofrimento para ela. É o invejoso. É o bandido. É o mal resolvido. Entende? É o despeitado. Tem dor de cotovelo. Então, o demônio é assim. Então, ele quer acabar com a sua amizade com Deus. Então, foi lá para Eva. Oh, Eva, come sim. Fizeram até uma piada, né? Mas aí é piada, viu? Entre parênteses aqui. Isso que ela falou para Eva. Come, come, come. Mas a Eva não queria comer. Ele disse, come sua boba. Emagrece. Aí a Eva, pau. Mas isso é piada. Ela comeu porque ela desobedeceu a Deus. Ela disse para Deus, não vou te obedecer. Gente, isso é gravíssimo. E aí, o que aconteceu? O homem e a mulher, porque o homem também comeu. Se Adão não tivesse comido. Se Adão tivesse dado um pé na orelha na erva e dissesse, sai para lá que eu não vou comer. Não entraria o pecado original no mundo. Porque o primeiro ser que Deus criou foi o homem. Por isso que Jesus Cristo é homem. É o novo Adão. Ele veio e subjetiu o Adão. A teologia explica isso. O pecado entrou. Então o homem perdeu o estado de justiça e o estado de santidade original. O que é o estado de justiça? O estado de justiça, o Catecismo explica maravilhosamente, é aquele estado de harmonia em que o homem vivia. Primeiro, a harmonia com ele. O homem não tinha esses desarranjos que ele tem. Depressão, tristeza, angústias, dúvidas. Não tinha. O homem estava em paz. Harmonia com ele mesmo. Não havia angústia dentro do homem. Não havia tensões. Não havia depressões. Nada. Ele tinha harmonia com a mulher. Não haveria o divórcio. Não haveria nada disso. Brigas. Ciúmes. Adultérios. Ele estava em harmonia com a mulher. Devia ser assim. Ele estava em harmonia com a natureza. Não era para o leão querer devorar o homem, nem o leão querer devorar o cabrito. Não era. Tanto assim que vocês veem lá no profeta Isaías, capítulo 11, quando o profeta Isaías fala do reino messiânico, quando o Messias voltar, o que o profeta Isaías diz? O urso vai comer capim do lado da vaca e não farão mal um ao outro, porque tudo que o urso quer é matar a vaca para comer. O leão vai comer palha do lado do cabrito. Já pensou? Tudo que o leão quer é um cabritinho. O leão vai comer palha. O leão não vai mais comer carne. Vai comer palha do lado do cabrito. E tem uma imagem que me arrepia. O profeta diz. A criança de colo poderá enfiar a mão na toca da serpente venenosa e nela não lhe fará mal algum. Que coisa arrepiante, não é? Tudo que nós temos horror é uma cobra venenosa. E o profeta diz que quando houver o reino messiânico, quando o pecado acabar, a morte não existe mais. Ele usa essa figura maravilhosa. A criança vai poder passar a mão na cabeça da cobra venenosa e não vai acontecer nada. Estão entendendo? Que coisa maravilhosa quando não houver mais o pecado. Então o homem perdeu. Adão e Eva tinham que passar para nós. Adão e Eva tinham que ter passado para nós esses dons pré-ternaturais. Ou seja, amizade íntima com Deus e harmonia perfeita do homem consigo, com a mulher, com os animais, com a natureza e com Deus. Mas como nós somos expulsos do paraíso junto com os nossos pais, porque nós estávamos na genética deles. São Tomás de Aquino diz que a humanidade era uma em Adão e Eva. Todos nós estávamos ali dentro. Claro, quando o pai e a mãe forem embora, os filhos vão embora juntos, não é isso? Claro, se o seu pai fosse muito rico, pudesse deixar uma herança muito grande para você, mas perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu tudo. Uma vida dissoluta, o que vai acontecer? Você não vai ter mais herança, você vai ficar pobre, porque seu pai podia ter deixado uma herança enorme para você, mas ele foi imprudente. É o que aconteceu conosco. Então, Cristo veio. O Catecismo diz, não nos abandonastes ao poder da morte. E Deus mandou que alguém viesse matar a morte. Que coisa bonita, gente. Nós rezamos na liturgia. Com a sua morte, destruiu a morte. E com a sua vida, com a sua ressurreição, deu-nos a vida. Essa é a nossa fé. Esta é a nossa fé, gente. Com a sua morte, destruiu a morte. Arrancou cada um de nós das mãos do demônio. E nos deu a vida em Deus. Que beleza. Mas por que a gente continua sofrendo? Não estou desviando do assunto, não, viu? Eu vou lá, mas eu volto aqui. Santo Agostinho e a igreja explicam o seguinte. O pecado original feriu a natureza humana. Deixou a natureza humana enfraquecida. Colocou em nós aquilo que a teologia chama de concupiscência da carne. Ou seja, a tendência ao mal. Isso você observa desde a criancinha. Não é só você que tem uma tendência ao mal, não. Alguns têm tendência de roubar. Outros têm tendência de matar. Outros têm a tendência de drogar. Outros têm a tendência de corromper. As tendências, a concupiscência da carne. Carne quer dizer natureza humana. O pecado original enfraqueceu, gente. E vocês querem ver como é verdade? Você pega uma criança. Uma criancinha. Como é essa que está passando aqui na minha frente? Inocente. Não tem pecado. Porque a igreja fala que enquanto você não tem uso da razão, você não tem pecado. Mas a criança faz coisa errada? Como faz? Mete o dente na outra. Por quê? Porque é egoísta. Não, é meu. Eu tenho dez netinhos e netinhas. Cinco homens, cinco meninos. Eu vejo. É meu. Daqui. E nheque no outro. Cometeu o pecado? Não. Não cometeu o pecado nenhum. Porque ela não tem ainda uso da razão. Mas ela fez o mal? Fez o mal. Bate na cabecinha da amiguinha. Não bate? Bate. De onde vem isso? Vem de Deus? Foi Deus que colocou isso na natureza daquela criança? Não. Não. Porque a teologia ensina que Deus não pode fazer o mal. Deus não pode mandar o mal. O mal não vem de Deus. Então a igreja entendeu rapidamente. Vem do pecado original. Vem da natureza decaída. Vocês estão entendendo? O pecado original não é uma utopia. Não é um mito. Não é uma lenda. Não é uma realidade que você experimenta. Enfraqueceu a natureza humana. Deus trouxe esse homem ferido de novo para dentro da comunhão dele. Pelo batismo. Mas esse homem está enfraquecido. A natureza ficou enfraquecida. Entenderam? Feriu de morte a natureza humana. Mas aí tem uma coisa muito importante de entender. Por isso que a gente sofre. Por isso que a gente peca. Por isso que tudo aquilo que o padre Paulo colocou. A gente tem que fazer penitência. Rezar. A tribulação. Para quê? Para tirar o mal. Para tirar o mal. Para que a natureza humana que foi enfraquecida. Volte. Aquilo que Deus quer. Agora. Pela graça de Deus. Então o que a graça que eu falei para vocês. A graça atual. A graça santificante. A graça de estado faz. Faz com que você tenha a sua natureza enfraquecida. Fortalecida. Por isso que Santo Agostinho dizia aquela frase bonita. Aquilo que é impossível a natureza humana. Aquilo que você não consegue sozinho. Deixar aquele pecado. Deixar aquele adultério. Deixar aquela amante. Deixar a masturbação. Deixar de ser um político corrompido. Você não consegue. Você parece que está amarrado. E você é levado a fazer o mal. O que você não consegue pela natureza. Santo Agostinho diz. Você consegue pela graça de Deus. Se você for se confessar. Se você rezar. Se você comungar. A comunhão é um remédio e sustento para a nossa vida. A sua natureza. Enfraquecida. Ela vai ser potencializada. Pela graça de Deus. E eu estou cansado de ver. E vocês também. E vocês também como eu. Estão cansados de ver gente deixar o pecado. Mas não é deixar o pecado. Sozinho. É deixar o pecado pela graça de Deus. São Paulo. Na carta aos romanos. Capítulo 8. Versículo 13. São Paulo diz assim. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu não lembrar. Eu vou olhar ali. São Paulo diz assim. Se viverdes pelas obras da carne. Morrereis. Ou seja. Se você viver. Só com a sua natureza humana. Só com a sua força humana. Porque carne na Bíblia gente. Traduzam por natureza humana. Homem. O verbo se fez carne. E abritou entre nós. O verbo se fez homem. Carne na Bíblia quer dizer homem. Pessoa humana. Então São Paulo diz. Se viverdes pelas obras da carne. Morrereis. Ou seja. Se você quiser viver. Só com a sua forzinha. Humana. Você vai pecar doidado. Você vai adulterar. Você vai. Prostituir. Você vai abortar. Você vai viver na corrupção. Você vai morrer. Porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas aí São Paulo diz assim. Mas. Se. Pelo Espírito. Santo. Matares as obras da carne. E vivereis. Olha que bonito. Romanos 8.13. Se viverdes pelas obras da carne. Morrereis. Mas. Se. Pelo Espírito. Por Deus. Pela graça de Deus. Fizerdes morrer. Morrer. As obras da carne. Vivereis. Então. Nós temos que viver. Pelo Espírito. Pela graça. Não pense que você tem força para vencer o pecado. Você não tem força para vencer o pecado. Você tem força. Se a graça fortalecer a tua vontade. Sim. Eu não estou dizendo. Que para você vencer o pecado. Você não vai ter que ter força de vontade. Vai ter. Só que sem a graça de Deus. A tua vontade é fraca. Com a graça de Deus. A tua vontade cresce. E você se agiganta diante do pecado. E você dobra o pecado. Não você. A graça de Deus em você. Entenderam? Muitos estão no pecado. E continuam no pecado. E se desesperam com o pecado. E eu recebo tantos e-mails. De homens que dizem assim. Eu quero deixar o adultério. Mas eu não consigo. Parece aquela mulher me enfeitiçou. A mulher que não é a minha. Né? Está faltando a graça de Deus. Eu digo para. Para de dar murro em ponta de faca. Você não vai sair dessa sozinho, meu amigo. Bota teu joelho no chão. Vai se confessar. Vai receber o Cristo na Eucaristia. Que é remédio e sustento para a sua vida. E aí você vai vencer o pecado. Quantos jovens cristãos maravilhosos. Que escrevem para mim. Dizendo. Eu não consigo vencer a masturbação. Esse vício terrível. E é só sexo, sexo, sexo. Na internet e tal. Eu digo. Meu amigo. Não. Lute sozinho. Você não vai conseguir. Jesus disse. Vigiai e orai. Orai para quê? Para pedir a graça de Deus. Vigia. Foge do pecado. Que nem o diabo pode da cruz. Você tem que fugir do pecado. Porque a igreja diz. Que aquele que procura o pecado. Já pecou. Cuidado. Viu? Tem gente que diz assim. Ah. Eu vou só experimentar um pouquinho. Dessa pornografia. Eu vou só abrir um pouquinho. Quando eu tiver vermelho. Eu desligo o computador. Você já pecou. Sabe por quê? Porque você abusou do pecado. A teologia católica ensina na moral. Que você se dispor ao pecado. Voluntariamente. Já é pecado. Entendeu? Porque Jesus disse. Vigiai. Não toca não. Não liga não. Se você sabe porque aquilo é perigoso. Tem casal de namorado. Ah. A gente vai. A gente vai se abraçar. Só. Até pegar fogo. Quando pegar fogo. Apaga. Aqui que apaga. Você já pecou. Antes de apagar o fogo. Porque você se predispôs ao pecado. Gente. O pecado tem que cortar na raiz. Gente. A gente não pode dar colher de chá para o pecado. Não gente. Não pode. O que Jesus disse. No Sermão da Montanha. Aquele que olhar para uma mulher. Com desejo. Libidinoso. Quer dizer. Desejo de século. Já adulterou no seu coração. Já pecou. Nem foi lá. Nem cantou a mulher. Nem levou a mulher para a cama. Já pecou. Meu amiguinho. Porque o mal desejo. Jesus. Por quê? Porque Jesus quer cortar o mal aqui. Porque o pecado. Ele é gestado. No pensamento. No desejo. No mal desejo. Depois ele se torna. Eu não estou dizendo. Que toda vez. Que a gente olha para uma mulher bonita. A gente está pecando. Não é isso. Sentir. Não é pecado. O pecado. O pecado é consentir. Ah. Mas se você olha para a mulher bonita. E se deleita naquilo. E fica desejando. E fica até pensando. Quem sabe. Como é que eu posso convidá-la para um jantar. Como é que eu levo ela no shopping. Aí você já está pecando. Porque aí você já está. Consentindo. Entendeu? Jesus meus irmãos. Quer matar o pecado na raiz. Se você quer ser santo. Não brinca com o pecado não. Porque o provérbio lá da Bíblia diz assim. Aquele que ama o perigo. Nele perecerá. Corta. Na raiz. Dói. Dói. Mas meu pai dizia. O que arde cura. O que aperta segura. É o que arde que cura. O que aperta segura. Entenderam? Então gente. A nossa natureza humana foi assim. Agora eu queria dar uma explicação. Antes de terminar. Houve dois erros grandes na história do mundo. Em relação ao pecado original. Uma heresia. Que se chamou pelagianismo. Esse palavrão. É porque vem de um monge. Chamado pelagio. Que lá no tempo de Santo Agostinho. Começou a dizer assim. Não. O pecado original não existiu. Não. O homem só com a força de vontade dele. Consegue se salvar. O pecado original foi só um mau exemplo. De Adão e Eva. Não passou. Para toda a humanidade. Não. Santo Agostinho. Foi o homem que combateu. O pelagianismo. Por quê? Porque Santo Agostinho. Mais do que ninguém. Experimentou a graça de Deus. Mais do que ninguém. Santo Agostinho. Vocês sabem. Santo Agostinho se converteu com 30 anos de idade. Já tinha um filho. Pai solteiro. Não era mãe solteira. Era pai solteiro. O seu deodato. Que acabou morrendo com 17 anos de idade. Chegou aí para o mosteiro com Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho se converteu. Levou o filho dele. O deodato. Só que o deodato morreu. E Agostinho continuou. Né? Então. Vejam. Vejam. Santo Agostinho experimenta. Por isso que a igreja chama de o doutor da graça. Escreveu um tratado sobre a graça. Depois teve. Um outro extremo. Que foi Martinho Lutero. O monge. Católico. Agostiniano. Martinho Lutero. Que disse. Não. O pecado original existiu sim. E foi radical. Ele não só enfraqueceu a natureza humana. Mas ele destruiu a natureza humana. O homem não é mais capaz de não pecar. Era o outro extremo. Aí ele disse. Não. Nem Pelágio. E nem Lutero. O pecado original. Enfraqueceu a natureza humana. Mas não matou. A natureza humana. Não destruiu a natureza humana. Qual é a concepção de Lutero? A concepção teológica de Lutero era essa. Lutero dizia. Peque muito. Peque muito. Mas tenha fé. Se você tiver fé. O sangue de Cristo te cobre. Como se eu pegasse um cobertor agora. Me escondeste de vocês. Vocês não estão vendo. Eu estou aqui. Mas vocês não estão vendo. É o que a concepção do Lutero. De como é que Deus nos livra do pecado. O Cristo nos cobre com o seu sangue. E o Pai não vê o nosso pecado. Então você não vai para o inferno. Não é assim. Aí ele diz. Não é assim. Deus não esconde. O sangue de Cristo. Não nos esconde do pecado. O sangue de Cristo mata o meu pecado. Eu sou uma criatura nova diante de Deus. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, São Paulo diz. É uma nova criatura. Nova criatura. Não tem mais o pecado original. E por que que o Lutero não acreditava no pecado original? E por isso não batiza a criança. Porque não acreditava que o pecado original tirava o batismo. Por que que ele não acreditava no batismo? Porque ele não acreditava que o batismo tirasse o pecado original. Ele dizia. Como que o pecado original foi retirado? Se eu continuo um pecador. Tendente ao pecado. Com a concupiscência da carne. Lutero era um angustiado. Ele não conseguia vencer as paixões do sexo. Isso é só ler as obras dele. Então ele dizia. O pecado original não foi anulado pelo batismo. Então o batismo não é esse sacramentão que a igreja fala e não. Então a pessoa tem que ter fé para receber batismo. Meu amigo. Aí ele disse não. Nem Pelágio e nem Lutero. Aí ele diz. O pecado original traz a criatura de volta para Deus. Você volta a ser filho de Deus. Em Jesus Cristo. Filho no filho. Mas você continua enfraquecido. Porque a natureza foi enfraquecida. Alguns perguntam. Mas eu não podia ter tirado essa fraqueza da natureza? Deus respeita as coisas que acontecem na história. Deus respeita. Santo Agostinho diz assim. E tem mais. Deus deixou a tendência do mal em você. Para você ter inclusive uma prova de que você ama a Deus. E que prova bonita, não é gente? A gente provar para Deus que a gente ama a Deus quando a gente não peca. Quando você vence a tentação. Você que é jovem. Vence aquele momento difícil de não se masturbar. Você que é casado. Vence aquele momento difícil de não adulterar com aquela mulher fácil. Por amor a Deus. Que prova você está dando que você ama a Deus. Isso é prova de amor a Deus. Isso é prova do amor. Santo Agostinho diz. Deus deixou uma certa fraqueza, concupiscência. Para você ter oportunidade de provar para Deus que você o ama. E você prova para Deus que você o ama. Quando você não peca. Você obedece os mandamentos. Não é o que o padre Paulo falou aqui? Aquele moço que disse para Jesus. Eu já vivo os mandamentos. O que o padre Paulo disse aqui? Já está salvo. Porque ele não peca. Só que vai ter que passar pelo purgatório. Vai ter que fazer uma escala no purgatório. Porque ele não ama a Deus. Precisa amar. Jesus disse o quê? Se me amais. Guardareis os meus mandamentos. Lá na Santa Ceia. A gente guarda os mandamentos, gente. Por amor a Deus. A gente não peca por amor a Deus. Que bonito isso. A maior prova que você pode dar para Deus. Que você ama a Deus. É quando você diz. Não para você. Não para o seu desejo de pecar. Por amor a Deus. Senhor, eu não vou pecar. Por amor ao Senhor. Que morreu por mim na cruz. Que desceu do céu. Para morrer por mim. Por isso eu não vou pecar. Vocês entenderam? E não pecando. Você não experimenta a morte. Amém. Canção nova play.com Assine já.